tudo bom meus queridos esse vídeo é um vídeo extra ao vídeo anterior que nós aprendemos como que nós adicionamos os nossos alunos certo a nossa turma que lembrando que é via e-mail ou passando repassando o nosso código a então nesse vídeo a gente vai aprender como que a gente acrescenta um professor a uma turma Ok ou então como a gente também acrescenta mais de um professor a turma seja um professor colaborador ou seja um professor que vai compartilhar a turma e vai trabalhar junto com a gente certo então lembrando entrando já que na turma de vocês ou então vamos lá ó turmas tá aqui nós temos todas as turmas que vão aparecer então para mim tá aparecendo uma turma porque estou criando essa turma e eu sou professor essa turma mas caso não apareça nada para vocês ou vocês que são estudantes de vídeo são instituição alguém da ti que está criando as turmas para o professor ou então você já criar a turma e querem acrescentar um professor colaborador eles vão acessar a turma ou vir lá em pessoas vão clicar em mais e vão convidar um professor tá e pegar aqui ó não abriu nenhum eu pegar por e-mail tá então lá estou acrescentando esse e-mail certo como professor colaborador posso estar um dois três quantos colaboradores vocês quiserem então ele é um professor convidado que vai ter as ações para essa turma eu clico ali em convidar certo vocês não podem fazer esse convite via o código da turma o código da turma serve apenas para os alunos eu aqui eu convidei esse professor clico ali tá e posso enviar um e-mail para ele ou remover ele simples assim sim exatamente simples se você é professor e não te acrescentaram a turma a pessoa que está gerenciando não sabe como fazer aproveita e respassa esse vídeo para ele que é simples assim a Wagner eu criei as turmas e quero convidar um colega para dar um curso comigo um outro professor fica lá ó em mais coloca o nome dele tá e simplesmente envia o convite não olha ali um ponto importante os professores adicionados podem fazer tudo você pode menos excluir a turma porque a exclusão da turma só faz parte de quem criou a turma certo então esse vídeo é bem simples direto ao ponto para vocês gostou do vídeo aproveita então curtir aí embaixo não tá inscrito no canal se inscreve no canal e já ativa as notificações e não esqueça do mais importante tudo depois que você aprende tudo fica mais fácil abração e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí